Estamos no ar, estamos no ar, e depois... tá, estamos no ar, né, ô? Uepa! Boa tarde pra você que está ligando o seu televisor agora, é um prazer ter você aqui na Band, e você como nosso telespectador tem prioridade. Nosso telefone eu quero que coloque na tela agora, já pras pessoas entrarem em contato conosco. Eu quero mais informações a respeito de um carro em chamas, neste momento, na região norte de São José dos Campos, informação exclusiva. Informação exclusiva, esse carro pegando fogo, eu estou conhecendo esse carro aí, viu? Em chamas agora, eu não sei se a gente consegue, tenta aí contato o prodígio com o proprietário desse carro aí, eu sei que você tem um contato, pra ver o que aconteceu que esse carro está pegando fogo. A informação que chega pra gente é que o proprietário, desapontado com uma multa, ele ficou desesperado e acabou atiando fogo no próprio carro na região norte de São José dos Campos. Eu não sei qual a razão ainda, mas o desespero do ser humano levou a atiar fogo no carro. A informação que chega pra gente, pode ser que essa informação esteja errada, pode ser que não esteja correto nessa informação, porque chegou agora pra gente aqui no WhatsApp. e eu quero a confirmação, a nossa produção entrando em contato com ele, de repente você consegue contato com ele e coloca essa informação no ar. Eu não tenho ainda essa afirmação, mas o que chega pra gente, de algumas pessoas, é que o proprietário atiou fogo no carro por conta de um desespero, por conta de uma multa que foi aplicada no veículo dele, ele entrou em desespero e atiou fogo no carro. Bom, vamos ver isso aí. O Vale Urgente de hoje começa com uma notícia muito triste, lamentável. Morreu na noite de ontem, Lara Guimarães, vítima, essa jovem que você está acompanhando aí, vítima mais grave de uma explosão de um apartamento no bairro Parque Industrial, na região de São José dos Campos. Ela tinha sofrido queimadura em 70% do corpo, olha como é que ficou o apartamento dela. Isso que você vai acompanhar agora serve como alerta, viu? 70% do corpo queimado. O incêndio que se iniciou depois que um produto químico entrou em combustão no apartamento dela. Olha só, era no penúltimo andar. Os produtos estavam sendo utilizados para fazer a impermeabilização de um sofá. O sofá estava sendo impermeabilizado quando esse produto químico entrou em combustão, provavelmente com uma fonte externa de calor, que formou então o triângulo do fogo e entrou em combustão e acabou destruindo o apartamento, uma explosão muito grande, que com 70% do corpo queimado, essa jovem veio a óbito. Foi hoje, Prodígio? Isso, Tony. Na verdade, foi na noite de ontem, perdão. Por volta das 7 da noite de ontem foi confirmada, infelizmente, a morte dessa vítima. E 70% do corpo queimado. Ela também teve queimaduras no sistema superior respiratório, Tony, na garganta, nos pulmões. Então, o caso realmente foi bem sério. Dois homens também se feriram, mas sem estarem na mesma gravidade. Sem estarem na mesma gravidade, né? Essa é a informação que a gente tem aqui e não corre risco de morrer. Lara tinha apenas 20 anos de idade. O incidente aconteceu na última quinta-feira. O prédio precisou ser evacuado totalmente para fazer aquela verificação geral no carro por conta desse sinistro, desse fogo, dessa explosão que apavorou, deixou todo mundo ali bastante preocupado. Participaram das ações 25 bombeiros, 10 viaturas, o helicóptero Águia da Polícia Militar também, juntamente com o SAMU para atender essa ocorrência. Lamentavelmente, comunicamos aqui o falecimento desta mulher. A vida é um sopro, como a gente fala. Perdemos recentemente o jornalista conceituado do Grupo Bandeirantes, Boechat. E aí segue essa matéria só para a gente dizer que nós, aqui nesse mundo, não somos absolutamente nada. Então, se você puder fazer o bem ao seu semelhante, faça todos os dias, toda hora, se possível. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui cinco minutos, um minuto. A vida da gente sempre está por um fio. E nós andamos todos os dias no fio da navalha. Duas pessoas se feriram em um acidente envolvendo um carro e uma carroça na região central de São José dos Campos. As duas vítimas estavam na carroça, vindo da cidade de Aparecida para Guararema, onde moram. Eles foram atendidos e encaminhados para o hospital municipal. O acidente aconteceu na Avenida Sebastião Gualberto, por volta das cinco horas, quando, segundo testemunhas, o carro teria atingido a traseira da carroça e arremessou os condutores e também os passageiros. O condutor e também os passageiros. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência. Também a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana estiveram nesse ponto para checar o que havia acontecido. Três cavalos também ficaram feridos. E não temos aí a informação sobre o estado de saúde das pessoas e também dos animais. Estamos acompanhando. Eu pedi para embaçar ali porque os animais ficaram bastante feridos também com este acidente. A via, obviamente, foi interditada, não é, Predision? Isso mesmo, Tony. Foi interditada pouco depois do acidente, por volta das cinco, e ficou parcialmente interditada até às seis e dez, quando a equipe de mobilidade urbana liberou totalmente o tráfego por lá, Tony. Muito bem. Conseguiu contato aí com o proprietário do veículo? Nós temos o telefone que estamos tentando, Tony. Deve estar preocupado pra caramba agora, o telefone desligado, mas estamos tentando ainda. É, não ser nem preocupado, né? O cara atirou fogo no próprio carro, um distúrbio, né? Sei lá, perdeu o controle, enfim. Mas, eu acho que seria interessante saber, né? Colocar o desabafo dele aqui pra ver qual o motivo. Levou uma multa e atirou fogo no carro? Não sei. A polícia civil, através da Delegacia de Investigações Gerais, apreendeu em Paribuna um carro que teria sido utilizado na explosão de um caixa eletrônico na cidade, isso no ano passado. Um homem foi pra cadeia, foi preso. As investigações indicaram que se tratava de um carro dublê. Mesmo documento, mesma placa, mesma cor, tudo igual. Gêmeos. E o original também foi encontrado, e você viu a imagem aí, volta a imagem, na Delegacia de Investigações Gerais, os dois carros são parecidíssimos. Porém, um tem documento, legal, e o outro não. Toda multa que se pega no carro dublê vai pro dono, que não tem absolutamente nada a ver com a situação. A quarta edição da Operação São Paulo Mais Seguro conta com equipes da Polícia Militar distribuída em mais de 3.300 pontos em todo o estado de São Paulo. A ação começou na madrugada de hoje, com a finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando então a sensação de segurança, ou seja, a presença ostensiva melhora sem dúvida nenhuma a sensação de segurança aí para o cidadão de bem. As ações especiais não tem hora para encerrar, não é, Prodígio? Isso mesmo, Tony. A Polícia Militar geralmente só informa o início da Operação São Paulo Mais Seguro, depois que ela literalmente começou, para que não haja movimentação da criminalidade para escapar dessas operações. A São Paulo Mais Seguro, Tony, conta com 21.934 militares, com emprego de 8.104 viaturas e 13 helicópteros distribuídos em 3.362 pontos em todo o estado de São Paulo. As equipes estarão em locais estratégicos apontados pelo Serviço de Inteligência da PM para sufocar possíveis ações de criminosos. E na região do Vale do Paraíba, Tony, e Litoral Norte também, é empregado o efetivo de 1.129 policiais militares, 415 viaturas distribuídas em 209 pontos em toda a região. Muito bem. Tem uma informação que é legal a gente colocar isso, até porque, para quem não sabe, está acontecendo, não é, Prodígio? A transferência de quem aí? Do Marcola? Isso mesmo, Tony. Acontecendo neste momento. Quem é Marcola? Ele é líder de uma das facções criminosas mais poderosas do país, Tony. Muito bem. Está sendo transferido para um presídio da Polícia Federal, é isso? Isso, Tony. Ele está sendo transferido de presidente Wenceslau, aqui no interior de São Paulo, para três possíveis presídios federais. Ainda não foram revelados quais serão, dentro de uma estratégia da Polícia, Tony. Muito bem. Para garantir a segurança no traslado desse indivíduo aí de alta periculosidade, um forte esquema de segurança já foi montado até que ele chegue ao presídio da Polícia Federal. Aqui, em São José dos Campos, não é diferente. Aqui também acontece já o reforço. Olha, o sistema prisional em atenção máxima. Portanto, os agentes da carceragem, aqueles que cuidam dos presídios, estão numa ação especial para garantir a segurança. Estão trabalhando desde ontem, para se ter uma ideia, com todo o sistema e o aparato de segurança para garantir a tranquilidade aí nos presídios. E a galera lá assistindo o nosso programa, muito obrigado. Aliás, desde as nove da manhã de hoje, né? Que iniciou aí essa operação nos presídios para garantir a segurança. Muito obrigado a agradecer aqui a todos do Centro de Detenção Provisória que acompanha o nosso programa, a todos os agentes, em especial o Melo, que é um sujeito que a gente tem um carinho muito grande, e ao diretor do sistema também. Muito obrigado a todos vocês. Bom, a situação não para por aí, né? Além do Marcola, tem mais pessoas sendo transferidas aí, não é, Prodígio? Exatamente, Tony. Além dele, mais 21 líderes dessa mesma facção, dos primeiros escalões dela, primeiro e segundo escalões, serão transferidos de presidente Wenceslau no interior de São Paulo. Eles serão encaminhados a presídios federais de Brasília, no Distrito Federal, Moçoró, no Rio Grande do Norte, ou Porto Velho, em Rondônia. Lembrando, essas são três possibilidades. Não foram especificados os destinos, Tony, para que não hajam ações para tentar algum tipo de resgate. E a localização das penitenciárias deverá dificultar o contato com os demais membros da facção. E a transferência foi planejada após um plano ter sido descoberto. Já havia um plano em ação para resgate do Marcola, Tony, foi descoberto pela polícia, e foi feita essa transferência praticamente emergencial. Muito bem. Eu estou tentando ler uma mensagem aqui, eu não consigo receber ligação aqui, pessoal. Então, se vocês ligam, vocês vão me atrapalhar. Eu não consigo receber ligação, é só mensagem, tá bom? Bom, boa tarde, Tony. Meu nome é Luciene. Eu sou extremamente contra a veículo de tração animal se movimentando no trânsito. Esse tipo de veículo deveria ser proibido por se locomover no trânsito de carros, até porque um veículo desse não tem sinalização nenhuma, não tem luz de freio, enfim. É um veículo, fica alheio, né? A gente não tem condições de visualizar, né? Ele fica ali um ponto cego, que a gente não consegue visualizar. Eu também acho que deveria... Não consigo ler aqui, porque tem um cidadão ligando na hora errada, né? Não consigo atender, não vou te atender aqui na hora do programa. E você acaba atrapalhando o andamento da coisa aqui, né? Então, eu acho que tem os maus tratos a animais, inclusive. Eu acho que os órgãos competentes deveriam olhar isso com mais carinho. Concordo com você. Se tivéssemos, se fôssemos aqui uma cidade, uma área rural, tudo bem, né? Mas um asfalto, além de judiar do animal, aquela coisa toda, fica realmente um ponto cego ali, que quem está atrás durante a noite não consegue enxergar e acontece como aconteceu com esse acidente aí. Tá certo? Conheça a nova unidade do COPE de São José dos Campos. Eu estive nessa nova unidade para fazer um check-up, para dar uma olhadinha, para ver como estavam os meus dentes. E fica na Rua 15 de Novembro, fácil acesso. Acompanhe aí a nossa visita. Eu estou aqui no Centro Odontológico do Povo, na Rua 15 de Novembro, como paciente. Eu sempre fui o garoto propaganda do Centro Odontológico do Povo e hoje eu vim aqui para fazer uma avaliação dos meus dentes, para ver como está a minha saúde bucal. Eu estou aqui com a Evelyn e o atendimento é assim, rápido. Então, a partir do momento que preencheu a ficha, aí nós já vamos para o consultório para fazer a avaliação. É tudo muito rápido aqui, vários consultórios, limpeza total, tudo esterilizado, né, Evelyn? Para melhor atender a gente. E eu, como paciente hoje, vamos acompanhar aqui. Bom dia, doutora, tudo bem? Agora é hora de a gente olhar como está a minha saúde bucal. E aí, doutora, deu certo? Tudo certinho. O Centro Odontológico está à disposição, viu? Quem quiser fazer o tratamento, assim como o Tony Gleite. Finalmente, avaliação pronta, panorâmica realizada. Recupere o seu sorriso e também a sua autoestima aqui no COPE. Centro Odontológico do Povo, rua 15 de novembro, 127, no coração da cidade. Estamos de volta com o Vale Urgente, rua 15 de novembro, número 127, centro, telefone 3519-4400. Mais uma mensagem aqui. Olá, Tony, excelente trabalho. Aqui o Tiago de Aparecida, Aparecida do Norte. Poucos usam, né, esse finalzinho aí. Quero dar os parabéns aí pelo programa. E você traz a notícia do Vale do Paraíba. Você não fica como alguns jornais trazendo notícia de São Paulo. Isso a gente vê nos jornais de São Paulo. O seu programa é para falar da região. É isso que a gente faz aqui. Obrigado, viu? Chama o intervalo? É o tempo de tomar água, a gente já volta.